Música Música Chegou o jeito do meu coração Aquele jeito Aquele jeito Aquele jeito Bateu a sinfonia Tempo de alegria Continua com o amor Oh, 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 oh Alegria, alegria 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 Música 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 Tchau 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 I used to bite my tongue and hold my breath Scared to rock the boat and make a mess So I said quietly, agreed politely I guess that I forgot I had a choice I let you push me past the breaking point I stood for nothing, so I fell for everything You held me down, but I got up Already brushing off the dust You hear my voice, you hear that sound Like thunder gonna shake the ground You held me down, but I got up Get ready cause I've had enough I see it all, I see it now I got the eye of the tiger The fighter, dancing through the fire Cause I am a champion And you're gonna hear me roar Louder, louder than a lion Cause I am a champion And you're gonna hear me roar You're gonna hear me roar Now I'm floating like a butterfly Stinging like a bee, I earned my stripes So I went from zero To my own hero You held me down, but I got up Already... Hey gente, boa noite Sembra assim, começando com a música Que eu tinha muita gente, sabe? Já devolve forma de porquê Que nem era pra mim, não deu vontade de mim E daí que você é dançosa E você só desce na pressa E você também não tem que ir lá no que interessa Sabe porquê? Eu não mostrado Cê faz o sol e na pancante com dançado Sabe porquê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe porquê? Eu não mostrado Cê faz o sol e na pancante com dançado Sabe porquê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me deixar Vai ver o que eu faço A gente balança no barco Vai me deixar Vai ver o que eu faço A gente balança no barco É, Dória, como é que eu faço? É isso aí, Dória, véi Semana, vamos fazer um pouquinho, ó Vida, tio, não muita gente sabe Tá votado em forma de porquê Que nem era pra mim, não deu vontade de mim Maldade é só de fazer É isso aí, Dória, só na pancante com dançado Você só é nessa festa E você tá vendo que logo me interessa Sabe porquê? Eu não te amo Cê faz o sol Sabe porquê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe porquê? Eu não te amo Cê faz as coisas A gente não dançado Sabe porquê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Me vejo com sapateza Vá me beijar Mas não faço A gente vai mal o 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